O Cruzeiro avançou nas contratações de Thiago Mendes e Arthur Cabral, o Atlético ainda busca reforços para a atual temporada, a diretoria atleticana vai tentar contratações de jogadores depois de chegar a acordos pelas contratações de Bernard e Júnior Alonso e o São Paulo tem algum tipo de proposta pela venda de Rames Rodrigues e vou falar sobre esses três assuntos neste vídeo. Primeiro sobre o Cruzeiro, a diretoria cruzeirense tenta as contratações de Thiago Mendes, meio campista que pertence ao Alrayan do Catar e também de Arthur Cabral, centroavante que pertence ao Benfica de Portugal e nesse momento tem encontrado certa dificuldade para contar com os dois jogadores, mas o Cruzeiro ainda não desistiu das duas contratações, é possível sim que a diretoria cruzeirense consiga trazê-los nesta janela de transferência. Rames Rodrigues é um jogador que já tem algum tipo de proposta para deixar o São Paulo, lembrando ele tem contrato com o Tricolor Paulista até 30 de junho de 2025 e aí chegou alguma proposta ao Tricolor Paulista, ao clube, a diretoria liderada por Júlio Cazares até aqui para que o meio atacante colombiano deixe o Morumbis e se acerte com qualquer outro clube? Vou responder essa pergunta aqui nesse vídeo e para finalizar vou dar detalhes sobre a busca do Atlético por reforços. O Galo pode de alguma forma contratar mais alguém nesta janela de transferências ou a diretoria ainda vai tomar cautela, adotar cautela em relação aos gastos, em relação à busca por reforços? Bom, primeiro, antes de mais nada eu vou pedir para que você se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe este vídeo com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo, é sempre muito importante para que você seja notificado, sobretudo em qualquer vídeo que for publicado aqui no canal do Thiago Fernandes. Lembrando, esses vídeos todos sobre o mercado da bola são um oferecimento de KTO. Para o primeiro depósito utilize o cupom Thiago20 e ganhe 20% de bônus num depósito limitado a R$100. Quer recuperar a autoestima, voltar a ter um cabelo bonito e tudo isso com preço super acessível? Procure o Dr. Rafael Veloso no Instituto Meca e faça o seu transplante capilar. Olha aí, fiz o meu no último dia 10 de abril e, cara, está nascendo cabelo aqui de um jeito que eu não imaginaria que fosse nascer. E eu estou muito feliz com esse resultado, então procura lá a equipe do Dr. Rafael Veloso, eles são muito atenciosos, muito cuidadosos conosco. Tenho certeza que você vai ficar muito feliz com o tratamento do Instituto Meca. Bom, vamos então responder a essas questões. Diretoria do Cruzeiro, a gente já tinha trazido lá atrás, só para que você, torcedor, entenda, porque fica parecendo que todo dia surge um nome. Não é bem assim, o Cruzeiro está procurando muita gente nesse mercado. E aí, por que o Cruzeiro está fazendo isso? Porque o Cruzeiro entende que é necessário procurar muitos jogadores nessa janela de transferências e tentar fechar com um, dois, três, quatro, talvez cinco jogadores até o final dela. Então, torcedor, acalme-se. O Cruzeiro busca, assim, reforços. E aí, Thiago Mendes e Arthur Cabral são dois nomes que agradam. Até vou trazer uma novidade aqui em breve sobre um jogador. Ó, perguntei aqui sobre Matheus Henrique. E aí, a situação do Matheus Henrique segue indefinida. Também é um jogador que o Cruzeiro tem interesse. Então, vou acabar colocando na capa aqui, na thumb, mas na abertura do vídeo eu não falei. A situação do Matheus Henrique segue indefinida. Por quê? Porque o Sassuolo ainda não tem diretor esportivo. E é um nome que agrada ao Cruzeiro. O Cruzeiro está na busca pelo Matheus Henrique. Só para que você também, torcedor, entenda, como é uma notícia que acabou de chegar, eu estou pulando na frente de todas. O São Paulo e o Atlético também têm interesse na contratação do jogador. Os dois fizeram consulta. E a expectativa do staff do Matheus Henrique é definir isso a partir de junho. Então, lá para o dia 10, 15 de junho, o staff do Matheus Henrique pretende definir a situação envolvendo o volante de 26 anos, que tem contrato com o Sassuolo da Itália até junho de 2026. Ele, inclusive, estava negociando para renovar esse contrato. É possível que o Sassuolo tente essa renovação agora na janela de transferências. Mas, tanto Cruzeiro, quanto Atlético, quanto São Paulo, ainda não conseguiram um avanço em relação ao Matheus Henrique, porque o jogador aguarda uma posição do Sassuolo, que está sem diretor esportivo nesse momento. Bom, voltando às outras duas situações. Como vocês percebem, o Cruzeiro busca um volante. E Thiago Mendes, volante de 32 anos, que foi revelado pelo Goiás, tem passagem pelo São Paulo e atualmente defende o Alrayan, ele negocia para deixar o clube do Catar e pode, sim, assumir um lugar no Cruzeiro, aceitar essa mudança para o Cruzeiro. O ponto é, não é fácil. Hoje não é fácil. O Alrayan não gostaria de liberar o Thiago Mendes. É um jogador que custou caro, custou cerca de 4 milhões de euros. Liberar de forma gratuita é algo fora de cogitação para os catarianos. Hoje, o Alrayan gostaria de mantê-lo, ou caso não o mantenha, negociá-lo por um valor próximo pelo qual pagou para tirá-lo do futebol francês. Antes de chegar ao clube do Catar, ele defendia as cores do Lyon, da França, clube que ele defendeu entre julho de 2019 e julho de 2023. Então, hoje existe o interesse do Cruzeiro em contar com o jogador e aí há possibilidade, sim, de acordo para que ele chegue à toca da Raposa 2. Mas, nesse momento, situação bem complicada porque o clube do Catar não quer liberá-lo. Mesma coisa em relação a Arthur Cabral. O ponto é, o Benfica que é algo próximo do que desembolsou para contratá-lo. O Benfica pagou 20 milhões de euros. Tem quem acredite que, por 15 milhões de euros, o Benfica aceite liberá-lo. E aí, 15 milhões de euros, algo próximo de 80 milhões de reais. Só que, nesse momento, o Cruzeiro não pretende fazer um investimento nesse molde. 15 milhões de euros é valor elevado demais para o que entende a diretoria cruzeirense. Então, 15 milhões de euros hoje o Cruzeiro não pagaria pela contratação do Arthur Cabral, mas segue interessado na contratação do jogador de centroavante do time do Benfica, que tem apenas 26 anos. E ele tem contrato com o Benfica até 30 de junho de 2028. Embora não tenha sido utilizado com tanta frequência, fez 43 partidas nessa temporada com 1.965 minutos, marcou 11 gols e deu 3 assistências. Ele não tem sido utilizado com tanta frequência. É um jogador que o Benfica quer recuperar o investimento feito para contar com ele. Em relação ao Atlético, o Galo, nesse momento, não pretende contratar ninguém. A diretoria já tem acordo feito com dois jogadores. Bernard e Júnior Alonso são esperados na cidade do Galo. Os dois atletas chegam nesse momento da temporada. Chegam a partir de julho. Bernard, na verdade, chega a Belo Horizonte no dia 31. E ele vai se apresentar ao elenco do Atlético a partir do dia 20 de maio. 20 de junho, aliás, desculpa. Essa é a expectativa. A partir do dia 20 de junho, Bernard se apresenta à cidade do Galo, inicia uma mini pré-temporada. E aí participa normalmente da temporada a partir do dia 10 de julho. Fica à disposição 100% do técnico Gabriel Mileto. Mesma situação de Júnior Alonso. O Atlético vai pagar 1 milhão e 200 mil euros, cerca de 6 milhões e 700 mil reais, para contar com o Paraguai de 31 anos. Hoje, a diretoria não pretende contratar novos jogadores. A diretoria do Galo não pretende contratar novos jogadores. Mas entende que, se for necessário, irá atrás de alguém nesse mercado de transferências. Importante frisar para o torcedor, o mercado começa no dia 10 de julho, se encerra no dia 2 de setembro. E muita coisa pode mudar daqui até lá. Então, ó, mensagem que eu recebi de uma boa fonte da diretoria do Galo. A ideia é economizar sim, mas ainda tem tempo e precisa ver o que acontece até abrir e fechar o mercado. Estamos sempre monitorando. A ideia é essa, mas não dá para afirmar ainda que não virá mais ninguém. Então, o Atlético não crava que não vai fazer contratações nessa janela de transferências, além dessas duas que eu já disse, que são Bernard e Júnior Alonso. E para finalizar, a situação de Ramos Rodrigues. O jogador já foi liberado para disputar a Copa América pela seleção colombiana, mas ainda existe a possibilidade de negociação e saída dele do São Paulo. Ramos Rodrigues reclama uma dívida de cerca de 10 milhões de reais. São Paulo não confirma o valor, mas reconhece que existe um débito com meio atacante. E nesse momento a diretoria quer negociá-lo. Quer que o Ramos Rodrigues deixe o Morumbis. O ponto é, até aqui, dia 29 de maio, são cerca de 11h30 da manhã, o São Paulo ainda não recebeu uma proposta pela saída de Ramos Rodrigues. Não existe uma proposta formal na mesa do São Paulo para que o meio atacante de 32 anos deixe o clube e defenda as cores de qualquer outro. Então, nesse momento, o São Paulo não tem uma proposta. Ramos Rodrigues, sim, já recebeu uma sondagem do Celta de Vigo da Espanha. Só que até agora essa sondagem não agradou ao jogador. Informação antecipada pela minha amiga Raiza Simplício. Então, nesse momento, existem, sim, interessados na contratação de Ramos Rodrigues, mas nenhuma proposta sequer para que ele deixe o tricolor paulista. Então, o São Paulo, nesse momento, se mantém a par da situação, aguarda para saber se, de fato, vai ou não tentar fazer algo em relação ao Ramos Rodrigues, mas o mais provável é que o jogador deixe o tricolor do Morumbis nesta janela de transferências. Bom, por hoje é só, meus amigos. Agradeço a todos que chegaram até aqui no vídeo. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.